10 anos de garantia na estrutura e 5 anos de garantia na espuma é na Plenitude. Que tal o Chloe? 3 módulos reclináveis elétricos, 100% couro tipo exportação. 9,990 à vista ou em 3 vezes. Ou 12,999. Conheço o Liz. 3 módulos reclináveis elétricos, 100% couro tipo exportação. Por 9,990 à vista. Ou 12,999. E o Mel Retrátil por 990 à vista ou em 3 vezes. Ou 12,999. E são mais de 300 opções de cores e tecido. Corre para o Instagram Plenitude Design.